E aí galerinha, mais um vídeo do canal Dicas e Ideias, vamos falar dos carros de banana, é toda que está madurinha, não vai dar para ver, mas chega aí. Oi gente, hoje eu vim mostrar para vocês um vídeo sobre as minhas bananeiras, eu vim mostrar para vocês como que eu colho bananas totalmente orgânicas, com a própria bananeira, com a própria folha da banana, produz o adubo para elas ficarem bem viçosas, bem gostosas, bem docinhas, então vem comigo que eu vou mostrar para vocês, tá bom? Minhas bananas. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui as minhas bananas, olha que lindo aquele caixa de banana ali maduro, gente. Dá licença meu amor, esse é o Cauã, que resolveu aparecer no meu vídeo de hoje. Olha que coisa linda essa banana, já tirei uma. É, eu já briguei com ele porque ele foi lá e pinicou a banana, olha lá gente, que linda. Aqui já tem outro também madurando, essa é a banana prata, gente. Então no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como que eu coloco aqui no... Como eu adubo meus pés de banana, gente, banana que super orgânica. Não tem nada de agrotóxico, então eu vou mostrar para vocês, tá bom? Olha ali, olha lá que coisa linda, já tirei um, está lá na área também. E aí gente, caixinha de banana madurinho. Tem dinheiro que pague isso, gente, você colher do seu quintal. Olha, uma maravilha mesmo, né? Então, só você pegar uma mudinha aí do seu vizinho, arrumar um cantinho lá no fundo do seu quintal e plantar uma bananeira. Você sempre vai colher uns caixinhos de banana assim. Pode ser banana maçã, banana prata. Tem várias qualidades de banana aí para você estar fazendo, para você, tá bom? Olha lá, gente, meu esposo fazendo a limpeza da bananeira. Está arrancando a banana, né, que foi tirada o caixo da banana. E ali a gente montou ali naquele canto mesmo. Todas as folhas, ela vai se deteriorando ali e já serve como adubação para a própria bananeira. É assim que eu consigo ter bananas bonitas no meu quintal. Bem saborosa, banana super orgânica. Vou mostrar para vocês de perto aqui, ó. Fica uma bagunça meio feia aqui, gente, ó. Mas dentro de 20 dias, um mês, aqui tudo vira terra. Vira adubo orgânico. E as bananas ficam assim, limpinhas. Hoje nós já colhemos um caixa de banana ali. E eu só não faço aquela técnica que o povo faz, fala que é tem que deixar filha, mãe e vó. Para mim aqui nasceu todas as bananas da banana. E é assim que eu deixo. Tá bom? Olha lá a minha baguncinha. Está bonito, meu bananal. Vou mostrar para vocês que eu tenho mais bananas ali embaixo. Ali tem outro bananal. Esse aqui, meu esposo falou que é a banana maçã. Vou dar uma limpada nele aqui também, mas vai ser outro dia, né? Aí, gente, ó. Banana totalmente orgânica. Totalmente orgânica as minhas bananinhas. E aqui, olha aqui como fica aqui, ó. Limpei tudo aqui, ó. E as folhas vêm para esse canto aqui. Aí não se preocupa, não, porque não vai ficar feio aqui, não. Porque acho que uns 20 dias, mais ou menos, um mês já se vira tudo terra mesmo. Vira um adubo orgânico. Aí vai as proteínas para arraizar as bananeiras, né? Deixou a banana caída. E eu perdi uma banana. E dá essas coisas lindas assim para nós. Totalmente orgânica. Beijo aí. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha para o meu amigo. Curte, compartilhe com seus amigos, tá bom? Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.